Salve cervejeiros e cervejeiras, eu sou Edson Carvalho, viajante cervejeiro, mais um vídeo para o canal bebendo em qualquer lugar. Infelizmente hoje não vai ter cerveja artesanal, vocês podem ver eu estou aqui num barco rumo ao Macapá sair de Belém às 11 e meia da manhã e a ideia é que a gente chegue amanhã lá às 11 e meia, dormindo na rede, vendo aqui essa imensidão aqui, só paisagem moda, muito legal. Eu saí nas pressas, eu perdi o horário do barco, eu ia sair mais cedo, comprar uma cerveja artesanal para vir aqui gravar um vídeo, não consegui, porque eu acordei atrasado, aqui só tem cerveja industrial, como está muito calor, eu peguei uma, escuta só. Não vou mostrar, não vou fazer propaganda, porque não é dos melhores, ok? Não tem problema, na volta de Macapá para Belém, eu vou trazer uma cerveja, eu vou fazer um outro vídeo, mas esse vídeo é mesmo para mostrar essa viagem, é muito diferente, o norte do Brasil, eu estou apaixonado pelo norte do Brasil, é muito quente, mas assim, a cultura é fantástica, a culinária é fantástica, as pessoas são super receptivas e tem, porra, esses trajetos que só fazem ou de barco ou de avião, o que é uma realidade totalmente diferente para a gente, para mim, pelo menos que sou do sul, mas que para a galera daqui é uma, quase que uma rotina. Fiquei com umas imagens e vamos curtir essa viagem, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Depois de 27 horas de barco, que foi fantástico, vocês viram aí pelas imagens, é muito legal essa viagem, um pouco cansativa, porque você tem que saber dormir na rede, eu passei um pouco de frio à noite, mas a volta já estou me prevenindo, de qualquer forma, vale muito, é uma experiência única para mim, eu ainda tenho mais algumas viagens de barco para fazer, algumas mais longas até, que eu vou fazer em outros vídeos, vou mostrar em outros vídeos. Vocês podem ver, eu já estou aqui em Macapá, estou num quarto de hotel, que eu ganhei três diários num hotel aqui em Samarino, depois eu vou fazer um post de agradecimento, mas nesse vídeo eu quero agradecer mesmo a Cervejaria Alund, a Cervejaria Alund, para quem não conhece, é de Ribeirão Preto, e eles bancaram, eles patrocinaram esse trecho de Belém para Macapá, até porque é muito difícil pegar carona em barco, então eles resolveram entrar com patrocínio, e esse vídeo é em forma de agradecimento, Cervejaria Alund, valeu, tamo junto, galera até a próxima, quem curtiu, compartilha o vídeo, e acompanha o Viajando Cervejeiro nas outras redes sociais. Abraço!